olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal o canal DG explica recebi quatro pacotes aqui da China vou abri-los para vocês galera sempre fica curioso para saber quando a gente recebe os pacotes quanto tempo que demorou para chegar se a gente foi taxado ou não aonde que a gente comprou esses produtos aqui tá então a gente vai trocar uma ideia aqui nesse vídeo vou passar para vocês quais são os produtos aqui que a gente está revendendo por aí você vale a pena revendê-los para vocês que estão querendo começar nesse ramo de importação e você também que quer comprar talvez um produto da China você assiste o vídeo para ficar mais antenado aí nos produtos tá certo você que tá chegando agora aqui no nosso canal ainda não conheço nosso trabalho a gente grava vídeo aqui diariamente para vocês aí relacionados à importação fones relógios smartwatch dentre outros produtos tá então se inscreva aqui no nosso canal é de graça não paga nada ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando lançarmos um vídeo e no final do vídeo aí você deixa seu like ou já deixa de uma vez que é de graça 0800 isso me ajuda e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês aí tá certo se ficou com uma dúvida no final do vídeo vocês vão deixando aí nos comentários tá ou se quiserem acrescentar também alguma coisa deixa aí que a gente vai respondendo na medida do possível tá certo seguinte pessoal esses quatro pacotes aqui eu comprei todos eles no site AliExpress tá é o site que eu mais compro depois eu compro também sempre um pouquinho na Banggood eu antigamente eu comprava né na Gearbest mas é uma loja que ultimamente não tá valendo a pena tá mas o Aliexpress para mim é o melhor site da China tranquilo tá tem a Shopee que também chegou aí há pouco tempo mas como eu já tenho mais prática no Aliexpress eu prefiro comprar lá tá certo aqui eu tenho quatro pacotes tá dentro de cada pacote desse aqui tem diversos produtos dentre eles aqui tem dois pacotinhos com dois produtos bem interessantes aí que eu quero mostrar para você nesse vídeo então fica até o final que a gente vai aqui trocando uma ideia falando sobre cada um deles tá vou redar aqui um pouquinho tá vou começar aqui por esse pacote tá galera já dá pra ver aqui que são produtos da marca Lockmart são smartwatch uma marca de smartwatch muito boa tá é fabrica diversos modelos inclusive já tem vídeo até no canal falando sobre esses modelos aqui tá esse pacotinho demorou 12 dias corridos 9 dias úteis tá não fui taxado tá pessoal então dificilmente a gente vai ser taxado em pacotes pequenos assim tá ADG então quer dizer que eu nunca serei taxado não galera é questão de sorte eu já fui taxado em pacote desse tamanzinho e teve pacote desse tamanho pesado que eu não fui então não tem assim uma regra bem clara para falar para vocês não tá o código aqui ó veio o L e antigamente o LB agora é L e né o final aqui é o SE o vendedor declarou 18 dólares e 0,450 gramas né é muito mais pesado que isso aqui dá para sentir e bem mais caro que 18 dólares né é eu cadastrei no meu nome tá uma boa prática que a galera faz aí é sempre declarar outros nomes e outros endereços tá para evitar a taxação vai ficar mais difícil de você você tá achado tá certo então vamos lá aqui eu tenho dois smartwatch deixa eu ver aqui tem um pacotinho aqui dentro não tem mais nada aqui dentro não tem mais nada aqui dentro sempre fala com a galera guardar esses pacotinhos aqui pelo pelo menos 15 dias tá aqui é a garantia pelo menos que você tem de comprovar que você contou do vendedor aí tá mandou duas películas aqui legal o pessoal esse aqui é o Windows 3 tem vídeo aqui já no canal falando sobre ele é um smartwatch que tem memória interna tá ele não tem GPS mas você põe pode colocar músicas nele tá tem alguns modos esportivos é um smartwatch bem interessante aí tá é no vídeo eu mostrei lá quando eu fiz dele o review né inclusive acho que é o único vídeo em português aí aqui no Brasil que a gente consegue colocar em média 30 músicas nele tem lógico né dependendo do tamanho e das músicas tá esse aqui é o lockmate TK04 tá é um smartwatch que possui GPS tá inclusive também já tem vídeo aqui no canal falando sobre ele muito bom o GPS desse smartwatch e o legal dele tá galera é que ele é um smartwatch também bonito né muita gente fala assim eu quero um smartwatch com GPS mas eu quero um smartwatch bacana eu quero um smartwatch interessante que seja bonito ó e esse smartwatch ele é realmente muito bonito tá é inclusive também já fiz vídeo aqui no canal mostrando que é possível você inserir aqui um cartão sim né da sua operadora e fazer ligações diretamente por ele sem a necessidade do celular tá abrindo aqui o próximo pacote esse pacote 10 dias escorridos oito dias úteis também chegou bem rápido não fui tá chato esse eu coloquei no nome da minha esposa cadê o código aqui ele é tá também final s e caso vocês queiram em fazer a busca tá deixa eu abrir aqui com cuidado para não rasgar a etiqueta eu sempre falo que tem que preservar essa etiquetinha né galera porque se vier com qualquer problema a gente tem que provar que comprou desse determinado é vendedor chinês ó espuminha de proteção a gente guarda aqui para fazer envio tá produtos aí para todo Brasil ele mandou aqui algumas películas duas pulseiras uma vermelha uma branca ah tá esse aqui pessoal é o do Hello aquele Hello é RT tá um smartwatch que a galera gostou bastante deixa eu abrir aqui para vocês é esse pacotinho também não fui taxado tá deixa eu abrir aqui minha tesoura meia boca essa tesoura aqui não tá cortando é nada reservar aqui a caixinha porque esses smartwatch são todos para venda tá a gente revende esses produtos aí para todo Brasil né então tem muita gente ganhando dinheiro dinheiro realmente com importação muita gente tá sobrevivendo da importação né galera não é um ramo fácil mas posso dizer para vocês que vale a pena tá deixa eu ver como é que abre aqui ah tá olha aí pessoal muito bonito smartwatch eu não tinha trago aqui ainda no canal né ó esse aqui é o RT é o modelo mais novo Hello LS5S tá esse aqui já é o mais novo esse smartwatch é lançamento aí tá eu vou fazer um vídeo review falar sobre ele aí nos próximos vídeos por isso que é muito importante você se inscrever aqui no nosso canal para você continuar né é acompanhando o nosso trabalho deixa eu abrir isso aqui de uma vez e eu vou contando a história do pacote tá ó esse aqui pessoal é uma tomada inteligente tá muito legal eu vi esse um vídeo vídeo desse produto aqui é muito legal 13 dias corridos 11 úteis aqui tá o código coloquei também na minha esposa para dar aquela mudada aí deveria eu declaro aqui 0 120 gramas e 5 dólares tá vou guardar aqui esse também e aqui pessoal tá a tomada inteligente isso aqui serve para você dar aquela automatizada opa gostei na câmera aqui dá aquela automatizada na sua casa tá você liga aqui um aparelho você conecta ele direto na tomada e aí você controla ele pelo wi-fi você baixa um aplicativo inclusive por comando de voz a gente vai fazer vídeo sobre esse produto aqui também mostrar para vocês aí tá isso aqui é para tornar a vida mais fácil vamos dizer assim para quem não entende não quer fazer muita mudança de fio né isso aqui se torna interessante bom galera esse aqui é o último pacote de hoje 12 dias corridos 9 dias úteis aqui veio pelo código ele é também não fui taxado valor vinte e seis dólares setecentos e vinte e oito gramas esse pacotinho aqui tá pesado viu tá muito tá bem pesado esse pacote aqui esse aqui é o tipo de pacote que passa perto de ser taxado viu pessoal passa perto de ser taxado mas graças a Deus é é muito difícil ser taxado eu acho que mais de 800 pacotes que eu já recebi aí eu devo ter se taxado em quatro ou cinco tá vamos lá esse aqui galera não tem nada aqui não isso aqui é uma pulseira tá uma pulseirinha preta galera esse aqui é o famoso Y20 tá o B8 Plus como vocês queiram aí tá é muita gente tá perguntando a galera qual que a diferença galera não tem diferença nenhuma não tá é a mesma coisa não tem diferença nenhuma só a caixa que é um pouquinho diferente tá agarrado aqui vendo P8 Plus ou Y20 inclusive também tem vídeo aqui no canal falando já sobre esses modelos fiz comparativo é um smartwatch muito bom e para quem quer começar com revenda quem quer comprar para presentear é um modelo bem interessante mesmo tá ó comprei um rosa um preto eles mandam película aqui de brinde tá essa loja ó outro preto preto geralmente é o que mais sai né o preto e o dourado é muito bonito ó outro rosa dois rosas dois pretos esse aqui é o outro preto não veio nenhum dourado aqui nessa remessa ó modelo Y20 que é a mesma coisa do P8 Plus tá só um pouquinho aqui tá a caixa então galera somando todos os produtos aqui vieram 5 P8 Plus ou Y20 como vocês queiram uma tomada inteligente um lockmate TK04 um Comet 3 comemora interna e 2 Hello LS5S né olha aí tá um total de 5 6 7 8 9 10 produtos que nós recebemos aqui no dia de dia de hoje a gente vai testar como eu sempre falo ver se tá tudo certinho ok e colocar para venda aí para gente correr atrás do nosso pão tá certo galera se inscreva aqui no canal deixe seu comentário ativa o sino das notificações que é muito importante e ó deixa o like para fortalecer tá é muito importante você sempre deixar o like para o YouTube recomendar que você gostou do nosso vídeo aí tá certo vou ficar por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser valeu e tchau pessoal